Oi gente, tudo bem? Hoje é domingo, agora são exatamente 1h58 da tarde Tô fazendo arte, gente, tô indo sem internet, eu não sei se nesse domingo vai tá pra pôr o vlog de sábado Que a Letícia, a minha cunhada Juliana, veio aqui, né? Mas se não deu pra pôr, desculpem vocês, tá? Fica esperando aí, porque não sei o que aconteceu Acabou a energia e depois, todo lugar tá assim que na minha cidade, internet, não vou tá mais Mas é isso, eu vim aqui mostrar mais uma vez a arte que eu vou fazer aqui na minha casa Eu vou fazer a arte de novo na minha cozinha Eu sei que algumas vão falar, mas de novo, você não para, Rafa do céu Rafa, meu Deus do céu, Rafa, pelo amor de Deus Como eu disse pra vocês, sempre quando eu mudo as coisas Eu falo assim, gente, aí essas coisas não vão ficar por muito tempo Daqui a pouco eu troco de novo, tá? Então hoje eu convido você aí, passar esse dia comigo, esse resto de tarde, né? Deixar o like, comentar, vão no canal da Receita da Flávia e da Letícia Lima, gente Vão lá, inscrevam no canal das duas amigas É muito legal o canal delas, tá? Uma mora no Paraná, aqui na minha cidade mesmo E a Receita da Flávia, acho que ela mora em São Paulo, tá? E o que eu vou falar pra vocês? Se você quer parceria, vai lá no Instagram, me chama no direct, tá bom? Que a gente pode conversar Faz hora, gente, que eu tô parada aqui pensando Ai, que que eu mudo essa cozinha? Fiz de um jeito, não deu certo Agora eu estou tentando fazer de outro Eu acho que vai dar certo agora Ó, o que eu tô fazendo? Ai, povinho Tirei a mesa aqui do canto, do centro, onde ela tava mesmo As cadeiras tá tudo aqui, ó Ó E o órgão eu vou deixar aqui mesmo É, olha o que que eu fiz, gente Essa mesa já ficava bem aqui, ó Lembra? Gente, daqui a uns tempo, ou dias, a gente vai pintar a casa, tá? Alguém vai falar, ai, que coisa feia aquilo lá Mas a gente vai pintar Tá mesmo, ó, gente Tudo manchado, ó E branco é assim Conforme o tempo vai passando, a cor branca, tinta Eles vão ficando manchados, sujos, sabe? Por mais que a gente limpa, lava, sei lá Mas é isso, ó Hoje eu já limpei em cima da geladeira, ó Tá limpinho, ó Que lindo Fiz uma faxinona já aqui E organizei aqui, ó Mas não gravei não, ó Mas eu organizei No vídeo parece que tá tudo bagunçado Meu Deus do céu, mas tá bem organizadinho Eu levei também Tá bem limpinho Tudo limpo, sem louço na pia Só eu fazer minha arte agora O fogão tá lá fora, gente Acho que eu vou cozinhar lá fora, ó O fogão tá limpinho, ó Já Limpei ele Eu vou lavar essa cozinha da Maria, gente Tá meio suja, tá vendo? Quero comprar outra pra ela Porque essa cozinha Ela tá bem velhinha já Bem velhinha Bem velhinha O que eu vou fazer? Nem sei onde eu vou deixar vocês agora Não faço ideia Ó A geladeira, gente Eu quero pôr Ela aqui, ó Aqui Que eu já tenho posto, né Quem é antigo no canal já sabe Já coloquei ela aqui E o fogão Eu vou pôr Aqui Essa parede foi pintada assim Especialmente com o meu fogão, tá? Porque ele espirra gordura Essas coisas Então eu vou botar o fogão aqui E a mesa, gente A de onde a mesa vai ficar Vocês vão ter que assistir o vídeo agora Rá Ó Eu vou pôr vocês aqui Ai, gente Vai que vocês caem Eu não tenho outro O dinheiro pra comprar câmera não, viu? Acho que eu vou pôr vocês aqui É Ai, não sei se vocês vão Gente Tem que ser um Ah, sei Vou pegar o ventilador Ó Ó Vamos fazer gambiar Ó Esse aqui é a Marião Que me deu, ó Amiga do canal, ó Então eu vou pôr aqui Eu sei Tá bom? Não cai ainda aí Ih, agora vocês vão ter espaço Pra me ver Vou colocar o seu bem no cantinho aqui Pra ver eu fazer arte Agora eu vou rastar Essa geladeira Eu sei que o meu mentinho não pode conseguir Traz de móveis Mas já que a gente não muda de casa A gente não muda as coisas do lugar Tá, Maria? Gente, sempre quando eu muda as coisas do lugar Tipo a geladeira, o fogão Eu sempre espero Não sei a quantas horas Pra eu poder colocar de novo na tomada O O fio, né? Porque daí é perigoso Que eu tô balançando O gás do geladeiro E não pode, sabe? É muito perigoso Se você mudar a geladeira do lugar Não liga Logo após a mudança, tá? Que é um perigo Explodir, sei lá Tem que ser consciente Pronto, gente Deixa eu dar uma Pega adinho aqui, ó Pra ficar certinho Pronto Beleza? Ó, ficou bem bonitinho aqui Agora eu vou pegar as coisas Que tá lá em cima da mesa Gente, vai mudar Vai voltar como era No começo do canal A mesa era aqui, sabia? É, a mesa era aqui No começo do canal Agora eu vou pôr na cafeteira Só na minha cafeteira Fiz uma faxina nela hoje, ó Limpei tudo ela Tá bem limpinha Minha esposa, gente Ele não tá usando Eu tô achando que eu vou ter que doar Tá bom? Vocês vão falar Rafa, vende ela Vender nada, gente Porque eu ganhei Da minha mãe Porque a gente não usa, sabe? Deixa uma coisa que você não usa, né? Eu sei que alguém vai usar ela Então, o que eu devo fazer Dá pra alguém que use Na verdade Olha, eu mudei tudo de novo Você vai ficar doido comigo, né? Mas eu me sinto bem assim, gente Eu não sei Não tá? Mudando as coisas A gente tem que fazer O que a gente se sente bem, né? Bem Acabou o desenho? Ó Agora eu vou arrumar a mesa, gente Eu vou arrumar A mesa Aqui Hoje o dia tá nublado, pô O que eu vou fazer? Vou virar essa mesa Vou cortar esse cabelo aqui já Como era antes, gente Faz muito tempo que Quem é que não me cabe Eu gosto de mudar as coisas Comenta aí pra nós Estão mudando Minha esposa tá chegando Vai ver Vai ficar Nossa Vai ver Vai ver Vai ver Gente Vai ficar Dá risada A palavra é Dá risada Ele rir E falar de novo É assim que funciona Pronto Vou aproveitar a porra E tirar a almocinha de alência Aqui, ó Tá bom? Ai, porque as outras coisas não é? Fez de aranha Fez de aranha Fez de greve O saldo O bicho tá montado, gente Vai ficar Ficou 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 E a cadeira na mesa que eu vou limpar a casa, eu ainda não organizei minha casa, mas não tem. Vou fazer faxina hoje, gente. Eu não vou gravar vídeo de faxina, tá? Eu tô gravando em um tanque. Se ele fizer vídeo de faxina, eu gravo dele. Tá? Ai, grava o Deus. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ai, gente, tão feio esses cascados, né? Fazer o quê? Fazer o quê, né? Pronto. Eu achei que tem gente que vai falar, nossa, mas o gás do lado do banheiro. Do lado do quarto, mas, gente... Não é do lado do quarto, não. Do lado do banheiro, né? Mas é isso. Agora eu vou organizar aqui já que eu volto. Lembrando, gente. E pra ligar o gás, depois que a raça não gosta de ter que ir. Se você for tirar o seu fogão do lugar, Amiga, não liga após a mudança, tá? Liga depois. Eu espero uma hora, duas horas pra ligar o gás, gente. Realmente. Claro, se você não for fazer nada, né? Mas antes de... Se você for fazer alguma coisa com o bolo, você tem que pensar. Eu vou fazer logo pra depois não poder ligar o gás. Senão é perigoso também, tá? Porque eu chacoiei ele e tudo. Não faça isso. Não liga o gás após a mudança. Espero que vocês tenham gostado dessa mudança. Eu já vou mostrar aqui como ficou. Eu, particularmente, amei. Mas, como eu sempre falo, é por pouco tempo, né? Eu gosto de ficar arrastando, pra limpar também, fazer uma faxina, né? É sempre bom, né, gente? Por mais que, tipo assim... Eu falo pra vocês, ó... Eu subo as cadeiras, tudo, tal. É ficar livre. Mas é sempre bom arrastar o lugar que a mesa fica, né? Tipo, né? Às vezes pode ter alguma sujeirinha. E... É isso. Eu amei. Estou a mão do meu Deus. Ó, o fogão ficou aqui, tá? Esse paninho lindo, que a Marília Borges me deu beijos, amiga. Olha... Aqui... Ó, gente. A geladeira ficou aqui. Ela não tá ligada, ó. Esse aqui é a tomada do computador. A da geladeira tá ali, por enquanto, tá? Ó... A mesa ficou lá no cantinho, né? Ficou até bem espaçoso. Aí, depois que eu terminar de... Limpar a casa, eu vou descer as cadeiras, né? Aí, o órgão vai ficar ali mesmo. A copa sempre fica aqui, porque... Ela é grudada, né, gente? Até ali atrás, ó... É laranjado da cor que a casa era antes. Tá vendo? É... Quando a gente pintou de branco, a gente... Meu esposo não desmontou o armário. Porque, ah, ninguém ia ver, né? Mas, agora a gente vai pintar a casa, né? E... Aí, eu quero tirar esse armário do lugar. Falar igual uma leitora. Falou aí. Deu uma ideia. De pôr ele aqui, ó. Nessa parede, né? Bem que a porta não vai dar meio assim... Não vai abrir muito direito. Ela vai ficar assim, ó. Quer ver? Ou vai abrir. Eu não sei se... Essa metade daqui pra lá. Né? Eu acho que não. Que ela ocupa a parede inteira. Então, aqui... Acho que a porta vai ficar meio assim. A mãe não tem problema. Assim que nós pintar, né? Ela vai trazer ela pra cá. Aí ficou assim, ó. A minha cozinha. Tá meio bagunçada as coisas, gente. Porque eu limpei o chão, mas ainda nem dá pra ver, né? Mas vou fazer faxina agora. Ó. Aqui fora tá tudo assim, ó. Que eu vou começar a fazer faxina agora. Ficou bom, né? Eu sei que vocês gostou. Sei. Sabe o quê? Beijos. Fiquem com Deus. Vai no canal das minhas parcerias lindas. Da receita e da flor. Tá. Vai no canal da... Antes de ser limpa. Ó. Vou mostrar o tempo. Aqui, ó. Tá assim. Vocês ficaram chocadas com o preço das coisas, gente. Que eu mostrei no vídeo de comprinhas, né? Mercado, hortifruti, essas coisas, gente. Mas aqui, cidade pequena, vocês já sabem que coloca o preço lá em cima, né? Agora, falando do sal do Himalaia. Falava que esse sal era mais saudável e que não sei o quê. Eu fui lá e comprei, gente. O sal caro da bexiga, né? Que que eu fiz? Que que eu fiz, né? Fiquei feliz, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Quando vocês falaram, ai, Rafa, a mesma coisa. Procura na internet. Gente, eu fiquei triste porque queria... Queremos ser saudável. Não que ser saudável, né? Claro que tem escorregada da gente. Comer as coisas, mas... Levar uma vida meio equilibrada. Mas falaram, né? Que a mesma coisa. A mesma coisa do açúcar mascavo. Falam que a mesma coisa do outro açúcar. Não entendo nada, mas... Mas as coisas, gente, que tudo cara. Por isso que eu mostro pra vocês a realidade. A minha cidade parece aquela cidade de gente bilionária, sabe? Que o povo acha que a gente tem dinheiro pra ficar jogando fora, né? Mas é isso. A internet chegou. Vai ter vídeo hoje. Que feliz. Eu vou colocar agora rapidinho. Senão vocês vão ficar sem vídeo, tá? Beijo no coração. Amo vocês demais da conta. Vocês são meus chidosinhos. Tchau. Tchau. Tchau.